Música Companheiros, boa tarde a todos. É sempre uma satisfação quando eu venho aqui na minha terra, embora eu não tenha vivido para longe, porque aqui foi onde está a história da minha vida, aqui é onde eu passei o bom movimento. E aqui também passou-se um bom tempo da minha vida. Eu então vou contar algumas coisas que aconteceram no começo da ditadura, aqui na bachada, para vocês entenderem como é que nós começamos a enfrentar a ditadura militar. Logo no anúncio, numa década, nós, a diretoria, fizemos uma reunião protestina, para cada um que se resolvesse, se passasse a catarata, nós tínhamos recebido uma notícia de que círculo era para matar, não era para prender, era a ordem que tinha da ditadura para a polícia. Então, desses cinco, eu estava no meio, eu era presidente do Fórum Sindical, que mais atuava, como era também responsável do Partido Comunista, que colocou todo o movimento sindical da bachada. Então, eu era procurado. Então, nós, neste dia, na metra, dia 30, nasci na Santa Casa a minha primeira filha. Então, eu vou ir para lá na Santa Casa, vou prender minha filha, depois vou embora. Aí, eu fui lá, eu levei um pernuto, uma bolachinha, com uma educação antigamente, e via que minha filha estava e ia sair. Quando ia sair, uma enfermeira me chamou. Vem cá. Foi. Eu ia descendo e foi. Pela turma, eu entrei. Não, vem para cá. Eu ia me levando para o fundo da Santa Casa, onde tem um problema lá, que fica o Zé Nóis, que eu encontrou. Eu falei, eu estava vendo o Zé Nóis, quando é que você quer me levar agora? Fica quieto. Você está vendo aqui, está vendo o morro? Você sai daqui, que vira, sai, pega esse morro, porque a polícia já estava te esperando lá embaixo. Então, eu fiz aqui, saí, mas sempre que nem meu filho e irmão, que morava perto do antigo matador, um pouco para lá, e eu fui para a casa dele, fiquei lá. Bom, então, essa vez, eu já me livrei de uma condenação da morro. Então, como eu estava sendo procurado, montaram um esquema aí, o meu irmão, o carro, mas outro, porque a estrada estava tudo bloqueada, com o polícia olhava todo mundo, e eu, através de um mapa, uma mapa que saía atrás da casa, ganhei a estrada, me colocaram lá no carro e me levaram lá para a região do ADC. Bom, então, aí, passaram os dias lá, passaram o tempo lá. Então, em 1960, quase chegando em 1966, o advogado disse assim, olha, vamos lá, você vai fazer o depoimento. Eu digo, o depoimento é onde? Não, na delegacia, eu vou me prender. Não, não vamos, porque agora está assim e tal. Bom, eu peguei e vim. Foi lito e feito. Chegaram lá e me deram o voo de prisão. Então, eu fui preso nessa cadeia daqui. E aí, jogaram lá numa sala, com um dedrão lá, que eu não tenho preconceito nenhum de coisa, porque ele estava meio doido, jogando foto, foi para lá, fizeram lá e foi, saiu o cara e vai. Não tinha no meu lugar, não, não era por causa dele. Porque eu sou do prédio político, sou do sindicalista, eu quero uma seda que me dê a dignidade. Aí, puseram na outra seda e tal. Então, eles me levaram, me levaram a gemar, lá do presídio, pela rua São Francisco, até o foro, com dois policiais, de detralhadoras, de cada lado, como se fosse um cara perigoso. mas eu estava ligando para aquilo, e todo mundo me conhecia, quando olhava, eu olhava, eu olhava, eu olhava o meu companheiro, estava com a boca, estava com aquele negócio. Então, essas passagens aí, se deram aqui, em Santos, logo no começo, pouco depois, da saída. Depois, eu passei, e me levaram a vida clandestina. Eu fui jogar na rua, aqui, perdi tudo, 25 anos de trabalho, aquele negócio todo, vendi uma casa, que eu vinha aqui, pelo cliente do preço, para poder comprar uma fonte em São Paulo, que é uma cidade grande, e quando ninguém conhece ninguém, ali eu podia atuar, com a minha fonte também, e ajudar o movimento contra a ditadura. Então, nós fomos, em 67, nós fomos fazer um congresso clandestino do Partido Comunista, numa chácara ou fazenda, perto de Campinas. Então, eu, todos os companheiros do Partido, e o grande revolucionário, Carlos Marimela, que foi companheiro de luta, também estava lá, e assumimos a direção, do Partido Comunista do Estado. E aí nós sabemos, uma das posições, é preparar para a luta armada, porque não tinha condição, de se trabalhar uma luta, fora, fora da luta armada, porque não, não, não conhecia, que era preso. Então, essas partes todas, eu vivi, esse tempo todo, e fui preso depois, em 69, em 69, passei por um ano e quase um ano e meio, no nosso lado de São Paulo, ali foi forrada, choque por todo o corpo, quase todo o dia, mas eu tinha que me emprestar depoimento, aqui de vez em quando, e tinha que emprestar depoimento, também, no tribunal, na justiça militar, porque eu tinha, os dois maiores processos, que estavam aí na ditadura, eu estava nele, que eram as cagadetas de Prestes, e a liga, a liga camponesa, que eu tinha ajudado, a formar sindicatos, na zona rural, mesmo, mesmo ajudando até, na época do golpe. Então, consegui, depois desses, desses, anos e três, quatro meses, mais ou menos, da lá, na presídia de Tiradentes, que é o antigo presídio dos escravos, que é o poder, que é o nome de Amadrava dos Coitados, então, ali passamos, eu fui libertado, quando ganhamos os processos, a demogática era o processo que estava, na justiça militar. Então, ali, veja bem, eu fui, comecei, bom, agora, uma grande parte dos companheiros, eles tinham saído, para Cuba, para aqueles, por a nossa companheira, as nossas organizações, haviam pegado, alguns autos, pacientes estrangeiros, inclusive embaixador norte-americano. Então, nós discutíamos, na prisão, aqueles que estavam em pior situação, de saúde, etc., para tirá-los. Então, tiramos um bom número de companheiros, que foram, naquela ocasião, a sua grande maioria, para Cuba. então, eu, passado esse momento, uma grande parte dos companheiros estavam mortos, eu não sabia mais, os abusos, onde a gente se ouvia, tudo aqui estava ocupado, tinha caído, então, eu não criei, minha, eu caí, tinha só um companheiro, que era jornalista, e mais um companheiro aqui, que foi no Fórum também, agora eu não estou lembrado o nome dele, e que nós, nós tínhamos condições de fazer alguma coisa, reunimos só com os sindicalistas da época da ditadura, para saber com ele, como é que era tratado, quando nós falávamos para ele, como é que funcionava, os sindicatos, aqui na Baixada Santista, principalmente, ele ficava um pouco, porque ele não fazia nada, na verdade, era por mim, até o guarda do lado, se tiver, a Assembleia, que é muito difícil, eles deixarem de fazer a Assembleia, então, na Dali, eu comecei, para fazer, se ele enviava, a minha vida, não é? Então, eu estava trabalhando, um posto de gasolina em Santa Grécia, e a minha filha estava com três filhas, e estavam pequenas ainda, e eu saía todo almoço, para pegar a minha filha, de almoçar, uma variante vermelha que eu tinha. Então, um dia desses, o carrão, veio, eu ia crescendo lá, uma menina, para ir pegar no colégio, para pegar o filho, o carrão me pressando, e eu do lado, eu pensava assim, que era bandido, aí eu joguei o carro para o parceiro, que entraram com o metralhador, em cima de mim, na camada, jogaram lá, o pessoal do doicódio, quer dizer, depois disso, eles passavam por todas as prisões, depois de passar por, por tudo aquilo, aí me sequestraram, porque era assim que eles faziam, quando eles iam acabar, matando, o que eles queriam, porque eles sequestraram, a família procuravam o hospital, procuravam o presídio, procuravam o doicódio, a advogada, e a lá, não estava, de jeito nenhum, então, vocês vejam, eu refleto, eu estava jogado lá, numa cela, fora, aqui, mas jogado lá, sem roupa, e de vez em quando, ela forrada, chamando lá, e às vezes, está me preparando, para matar, e eu sabia disso, porque o processo deles, eu conhecia, então, numa daquelas, a minha mulher, e mais uma prima dela, sempre se dava, que ele devia estar, de acordo, numa daquelas vezes, que ela foi, fazer a visita, quando ela voltou, ela viu minha conde, minha variante lá, lá tem um pátiozinho, eu estou só, no pátio, para que, eu, eu, eu pudesse, elas, viram, o, porque ali, era um pátio, onde eles, todos, colocaram os cargos, colocaram o negro, então, o advogado, foi lá, não é, se eu quero falar, para os dois, eu não lembro, mas ele não está, doutor, aquele negócio, doutor, me dá, o, 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 também, e nós temos aqui presente, um companheiro portuário, que tem preso, no, o, 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 corpo militar, até os anos 75, que apareceu um documento aí, de uma delegacia aqui em Santos, e todo esse período aí, eles têm anotado a minha atividade, principalmente aqui em Santos, e depois fora dele, porque eu viajei, participei de congresso, muitos congresso, pelos países afora, e então a luta nossa contra a ditadura foi uma luta onde nós não tínhamos ainda uma experiência de o que é uma organização de uma luta armada, principalmente dentro de uma cidade como São Paulo, uma cidade grande. Mas Maringhela, ocupamos uma emissora, ele leu um assalto a soco com o brasileiro, das forças revolucionárias, foram invadindo o quartel para pegar armas e buscar dinheiro, até com o assalto, para poder comprar armas e para sobreviver. Então essa foi a luta que tiveram as organizações que foram obrigadas a antecipar a luta e aquilo que nós tínhamos tirado no congresso do Partido Comunista, que é para nos prepararmos para isso, tanto é que havíamos já mandado companheiros para a zona rural, para começar a luta pela zona rural. Mas tudo isso nós tivemos que antecipar e foi uma luta grande. Perdemos grandes companheiros, eles assassinaram Maringhela, assassinaram Câmara I, dois grandes revolucionários, dois patriotas que estão fazendo falta hoje aqui nesse país, porque a situação não está, essas coisas não estão falando que a situação não está boa também. Então, companheiros, essa foi um pouco das lutas que eu participei com um grande número de companheiros, como o Artileiro estava aí, sabia como é que a gente era tratado. E assim, companheiros, nós levamos a toda parte que nós vimos o nome dessa cidade que eu nasci, nesse macuco, que eu adoro a sua vida inteira, hoje está muito diferente do que era eu, hoje com meus 88 anos, ainda milito no movimento operário, estou numa central sindical, essa central sindical, CGT, que é a oriunda do Comando Geral dos Trabalhadores, que nós montamos em 1963, foi, Martínez? Depois de lá para cá, a ditadura acabou, hoje foi, restabelecemos, e assim foi essa luta, companheiros. Muito obrigado por enquanto e até outra oportunidade. Obrigado.